CAPÍTULO 1677 REALIDADE OU ILUSÃO A luz diabólica brilhando dos esqueletos diabólicos instantaneamente parou de surgir de seus corpos e até seu choro sinistro parou abruptamente. Ponto de exclamação Ponto de interrogação Os olhos negros de Anvu se arregalaram e as palavras que ela estava prestes a dizer foram firmemente presas em sua garganta. Uma cena que era ainda mais assustadora do que a última logo se seguiu. E um chê muito casualmente moveu seus dois braços na direção dos onze esqueletos diabólicos. Imediatamente, onze amontoados de energia diabólica negra foram completamente parados antes de enfraquecerem excepcionalmente. Eles não tinham desaparecido completamente, mas ao invés disso, os montes de luz encolheram de volta para os esqueletos diabólicos. Eles ainda continuaram a piscar fracamente, mas tinham se tornado excepcionalmente calmos e pacíficos. Como a mais forte de Abu Yama, Yanvu tinha visto um número incontável de profundas artes das trevas em sua vida. Além do mais, seu talento inato e maestria sobre profunda energia das trevas já tinha chegado ao pico da perfeição. E muito poucas pessoas neste universo podiam se chamar de páreo seu, mas esta era a primeira vez em sua vida que ela já tinha visto profunda energia das trevas se comportar de uma maneira tão dócil e fraca. Não, na verdade, essa era a primeira vez em sua vida que ela soube que profunda energia das trevas podia ser tão mansa e dócil. Os onze amontoados de luz diabólica piscando pacificamente iluminaram o corpo de Yun-She. Eles não emanavam qualquer malícia ou pressão. Ao invés disso, eles ao invés disso mostraram um grau de submissão, e até medo em meio a essa calma inexplicável. O poder dentro desses esqueletos diabólicos tinha vindo do imperiador Yama e seus dez diabos Yama. Suas lanternas não são nada ruins. Depois de Yun-She fazer esse comentariozinho sarcástico, ele começou a se mover mais uma vez, caminhando diretamente em direção ao palácio imperial. ... Yanvu permaneceu enraizada onde estava. Ela ficou lá por um longuíssimo tempo antes de seus olhos finalmente tremerem e ela rapidamente correr atrás de Yun-She. Quando ela passou pela formação Prantos de Yama, de repente desacelerou e enfiou sua palma rumo ao esqueleto que detinha seu poder de diabo Yama. Depois disso, sua expressão mudou violentamente. Porque o esqueleto diabólico para o qual ela apontou sua palma, o esqueleto diabólico no qual ela tinha acabado de injetar poder meio mês antes, não respondeu a ela minimamente. Sua cabeça se virou violentamente para Yun-She enquanto seus olhos involuntariamente tremiam. Seu coração foi jogado incompleto e total caos e ela sentiu como se incontáveis furacões estivessem se agitando em seu interior. Então os rumores, são verdade. Poder que tinha chegado ao domínio dos deuses verdadeiros, porque tal poder existia neste universo. Porque tal pessoa, a região divina norte, realmente seria completamente virada de cabeça para baixo. A figura de Yun-She embaçou quando ele chegou na frente do palácio imperial. Depois disso, ele passeou o Conjungado. Este era o distrito imperial de Yama, o coração do mais forte reino real na região norte. O imperiador Yama estava à frente com seus diabos Yama o flanqueando. Os fantasmas Yama eram meros guardas em meio aos incontáveis lutadores de elite se esgueirando em seus salões. Mas ele tinha vindo aqui pessoalmente. Ele tinha entrado nesse palácio sem ninguém ao seu lado. Isso era algo que o reino Yama nunca tinha visto antes. Afinal, até o imperiador divino viria cercado por fortes indivíduos quando visitavam a capital de outro reino real. Porém, essa não era a primeira vez que Yun-She passeava por um reino real sozinho. Na verdade, ele havia invadido o reino do deus estelar completamente por conta própria pela Jasmine todos aqueles anos atrás. Naquela época, ele tinha ido com a expectativa de morrer. As coisas eram diferentes desta vez. Ele não sentia qualquer medo e apreensão enquanto andava para encontrar-se com o imperiador Yama e seu coração se quer undilou quando sentiu sua vasta e ilimitada aura negra. A atmosfera no vasto palácio imperial era mortalmente parada e havia apenas uma outra pessoa no saguão. Além de Yantianxiao, era o príncipe da coroa de Yama Yanji, que já tinha cumprido sua missão. Quando Yun-She pisou no salão, o olhar de Yanji se fixou nele. Yantianxiao lentamente se virou enquanto silenciosamente soltava o poderio imperioso do mais forte imperiador divino na região Divina Norte, porém, Yun-She não vacilou enquanto continuava a seguir em frente. Seus olhos eram frios e calmos, nenhuma única ondulação podia ser vista neles. A aura de um soberanos divino, uma aura que podia apenas ser descrita como pateticamente fraca na frente do imperiador Yama, emanava do corpo de Yun-She. Mas ainda assim, parecia se assemelhar a uma poça antiga e inconcebivelmente profunda de água frente ao seu poderio imperial. Ela não tinha ondulado minimamente. Yantianxiao franziu levemente. Ele tinha finalmente ficado cara a cara com essa lenda da região Divina Leste, mas seu encontro foi vastamente diferente de como tinha imaginado que decorreria. Enquanto um canto de sua boca tremia, ele falou em uma voz calma. Você é Yun-She? Mataste meu rei fantasma Yama, mas ainda se atreve a se intrometer no meu palácio diabólico das trevas eternas sozinho. Este rei realmente não tem escolha senão admirar seu, porém, suas sobrancelhas de repente pularam antes que ele tivesse terminado sua sentença. Ele viu Yan-Vu, que estava apressadamente alcançando Yun-She, chegar atrás dele. O talento inato de Yan-Vu em manusear profunda a energia das trevas era imenso. Ela tinha sido reconhecida pelo poder do diabo Yama aos onze anos, então normalmente exibia uma arrogância natural em volta de outras pessoas. Sua arrogância tinha disparado quando abalou toda a região Divina Norte ao se tornar uma mestra divina de nível dez. Muitos poucos lhe eram pários. Mesmo quando ela estava lidando com seu próprio irmão mais velho, o príncipe da coroa de Yama Yan-Jui, ela ainda o menosprezava, tanto fisicamente em sua atitude com o mesmo. Assim, dada a arrogância de Yan-Vu e seu temperamento, não havia como ela realmente ficar para trás de Yun-She, quando deveria estar o guiando para o palácio imperial. Mas o que realmente abalou seu coração foi o olhar em seus olhos. Seus olhos surpreendentemente estavam tremendo levemente e ele podia ver um choque assustado nas profundezas deles, um choque que ela obviamente não podia esconder. A pessoa que melhor entendia Yan-Vu neste mundo era indubitavelmente anti-anxial. Ainda assim, essa era a primeira vez que anti-anxial já tinha visto tal olhar nos olhos dela. Arrojo Ele tinha mudado a força a palavra de atrevimento para Arrojo no meio de sentença. Um sorriso cálido e cordial instantaneamente espalhou-se em seu rosto frio e imperioso, e seu pesado poderio de imperiador divino tornou-se excepcionalmente calmo e gentil. Ah! Ele soltou uma grande risada enquanto sua prévia arrogância desaparecia. Ele caminhou para frente e tomou a iniciativa de receber Yun-She. Quando o irmão Yun fez seu nome na região divina leste todos aqueles anos atrás, este rei já tinha ouvido falar de você. Quando descobri depois que o irmão Yun tinha vindo à região divina norte com a herança da deusa diabólica da punição celestial, este rei quis encontrá-lo imediatamente. Parece que meu desejo finalmente se realizou. O queixo de Yan-Gi quase caiu no chão naquele momento. Há apenas alguns minutos antes, o imperiador Yama tinha o avisado severamente para não mostrar qualquer medo ou apreensão na frente de Yun-She, fossem os rumores verdadeiros ou falsos. Ele tinha dito que a dignidade de seu reino Yama não podia ser infringida de modo algum. Quando Yun-She pisou no salão, o imperiador Yama tinha o recebido com seu poderio imperial e dignidade, mas tinha dado uma meia volta completa de repente. Ele agora estava o recebendo calorosamente e até o tinha chamado de irmão. Espanto preencheu o coração de Yan-Gi até notar o olhar assombrado nos olhos de Yan-Vu. Seu coração imediatamente tremeu violentamente. Yan-Tian-Xiao estava o recebendo de um modo incrivelmente cálido e amigável. Na verdade, não estava sendo menos receptivo e amigável que Feng Dao-Jun. Yun-She simplesmente riu quando viu isso. Ele disse. Já que o imperiador Yama sabe que o rei fantasma Yama Yan-San-Geng morreu em minhas mãos, não vai me pedir para prestar contas primeiro. Ah! O imperiador Yama soltou outra grande risada. Ele não só não tinha mostrado quaisquer sinais de raiva, ele parecia estar realmente excitado em ver Yun-She. É verdade que meu reino Yama não permitirá que nossa dignidade seja pisoteada, mas isso não significa que não conseguimos distinguir certo do errado. Quando ele estava no reino do céu imperial, foi Yan-San-Geng que não reconheceu o irmão Yun e o ofendeu primeiro. Como resultado, o irmão Yun decidiu discipliná-lo, e foi completamente razoável que o fizesse. Se nosso reino Yama realmente tentasse responsabilizá-lo, isso simplesmente mostraria o quão mente estreita nosso reino real número um da região Divina Norte é. Yun-She. Ponto ponto ponto, além do mais, o irmão Yun herdou o poder da imperiadora diabólica da punição celestial. Sua existência é indubitavelmente um grande presente outorgado a nós por ela. Você também pode dizer que é uma honra Yan-San-Geng cair pelas mãos do irmão Yun. Yan-Tian-Xiao disse isso como uma expressão completamente sincera em seu rosto. Ele parecia tão sincero que Yun-She não podia dizer se ele estava blefando ou não. Enquanto falava, enviou uma transmissão anímica para Yan-Vu. Voer, o que acabou de acontecer? Ele instantaneamente recebeu uma transmissão de Yan-Vu. Pai-Hel é realmente brilhante. Você definitivamente não deve entrar em conflito com ele, esse homem é assustador demais. A transmissão de som de Yan-Vu claramente transmitia os tremores que vinham das profundezas de sua alma. Se tivesse sido Yan-Gi, ele não teria ficado tão convencido. Porém, a pessoa que tinha ido encontrar Yun-She, a pessoa que tinha retornado com um coração cheio de choque e medo, tinha sido Yan-Vu. Diga-me, o que exatamente acabou de acontecer? Perguntou ele em uma voz profunda. É muito provável que os rumores dele ter matado Feng Dao-Jun e subsequentemente subjugado todo o reino da lua ardente sem qualquer resistência sejam verdadeiros. Yun-She, ele, usou um único dedo para quebrar a barreira de trevas eternas, e silenciou a formação prantos de Yama com o único balançar de suas mãos. O que é? Yan-Ti-An-Xiao tinha realmente soltado aquele grito assustado na frente de Yun-She. H-M-M? Yun-She lançou-lhe um olhar. Algum problema, imperiador Yama? Não, não é nada, respondeu o imperiador Yama com um leve sorriso enquanto rapidamente recuperava sua compostura. Eu só recebi uma transmissão de som de um dos meus filhos e fui informado de que ele se feriu durante o cultivo devido a um momento de descuido. Este rei ficou tão ansioso que berrei na frente do irmão Yun-Yum e me envergonhei. Yan-Gi quase pulou para fora dos sapatos quando Yan-Ti-An-Xiao soltou aquele berro. Ele encarou seu pai real enquanto choque e espanto preenchia seu coração. Como príncipe da coroa do reino Yama, ele nunca antes tinha visto o imperiador Yama perder sua compostura. Na verdade, ele mal podia acreditar que o imperiador Yama tinha realmente sido colocado em tal posição. Então foi isso o que aconteceu, disse Yun-She com olhos cerrados, sua voz frouxa e lângida. Em pensar que o imperiador Yama, o governante de um reino real, realmente ficaria tão ansioso por um de seus filhos. Que tocante! Já que é assim, o imperiador Yama deve correr para cuidar do filho. Eu não iria querer ser responsabilizado se algo ocorresse com a criança. Ou, não há necessidade nenhuma. É apenas uma coisinha pequena. O sorriso do imperiador Yama não vacilou por um único instante, mas seu coração e alma estavam tremendo tão violentamente que ele não notou a zombaria nas palavras de Yun-She. A voz animada de Yan-Vu de repente soou em sua alma. Pai real, esta criança testemunhou tudo o que ele fez. Não há nada de falso nele. A herança da imperiadora diabólica da punição celestial muito provavelmente em muito excede nossas imaginações. Devemos encontrar uma maneira de atraí-lo para a tumba. As únicas pessoas que podem matá-lo são nossos três imortais e indestrutíveis ancestrais. Se não, nosso reino Yama realmente seguirá o caminho do reino da lua ardente. Os dedos de Ant-Yant-Xiao lentamente se curvaram. Embora seu rosto estivesse calmo, ele era incapaz de esconder o estremecimento violento dos seus olhos, não importando o quanto tentasse. Ele tinha quebrado a barreira de trevas eternas com um único dedo, destruído a formação prantos de Yama com um único golpe de sua palma. Isso estava além da habilidade de qualquer poder que ele reconhecia. Na verdade, se Yan-Vu não tivesse atestado pessoalmente isso, ele não seria capaz de acreditar que essas coisas eram verdade. Ahem! Por que o irmão Yun escolheu nos prestar uma visita neste dia? O sorriso do imperiador Yama permaneceu fixado em seu rosto enquanto estendia uma mão e gesticulava para Yun-Shin sentar. Yun-Shin não moveu-se uma polegada. Ao invés disso, ele respondeu. A jornada do reino do saqueamento anímico para o reino Yama de fato é longa. Se não fosse nada importante, eu não teria me incomodado em vir até aqui. Ele estava cara a cara com o mais forte imperiador divino na região Divina Norte, e se podia dizer que estava enfrentando todo o reino Yama, ainda assim, estava se comportando de uma maneira extremamente encrenqueira, arrogante, e rude. Porém, não importava o quão mal ele se comportasse, não conseguia agitar a ira e intenção assassina da outra parte. Ao invés disso, o imperiador Yama estava ficando mais e mais apreensivo. O imperiador Yama tinha previamente tentando sondar Yun-Shin secretamente e exercer pressão sobre ele, mas não se atrevia a tentar uma única coisa contra ele agora. Sua atitude tinha se tornado tão amigável que ele mal conseguia acreditar. Isso é natural. As palavras de Yun-Shin tinham feito seu coração se apertar. Porém, ele não vacilou enquanto perguntava. Será que o irmão Yun poderia por favor nos dizer do que precisa? Se pudermos ajudar o sucessor da senhora imperiadora diabólica de qualquer forma, nosso reino Yama não tem razão para rejeitá-lo. Yanji, que estava parado na lateral, tinha se mantido quieto o tempo todo. Ele não havia feito um único movimento ou dito uma única palavra. Porque o atual Yan Tianxiao estava se comportando de um modo tão bondoso e amigável que ele mal o reconhecia, na verdade, ele estava realmente com um pouco de medo dele. Yan Wu também tinha permanecido em silêncio esse tempo todo, mas seus olhos ainda não tinham parado de tremer. Para Yun-Shin, isso era algo que ele podia facilmente realizar com a calamidade eterna das trevas. Mas o que ele tinha acabado de fazer havia inegavelmente revirado todo o seu mundo. Já que o imperiador Yama está sendo tão receptivo, irei direto ao assunto, disse Yun-Shin de um modo calmo e sem pressa. Eu quero dar uma olhada no mar de ossos de trevas eternas do seu reino Yama. Quando ele disse essas palavras, as cabeças de Yan Tianxiao, Yan Wu e Yan Ji, todas dispararam em uníssono. Yan Tianxiao esteve pensando furiosamente em uma maneira de atrair Yun-Shin para a tumba de morte certa. Antes que pudesse elaborar uma ideia, Yun-Shin tinha realmente sugerido pessoalmente. Isso, uma expressão dolorosa apareceu no rosto de Yan Tianxiao enquanto dizia. Dada sua amizade com a rainha diabólica, tenho certeza que o irmão Yun sabe que apenas as pessoas do reino Yama podem entrar no mar de ossos de trevas eternas. Além do mais, os três veneráveis ancestrais do nosso reino Yama vivem lá, então este rei teme que, essa é a vontade da imperiadora diabólica da punição celestial, disse Yun-Shin em uma voz sombria e fria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.